Lembrando, você lojista, tá? Lembrando, você lojista, que o aplicativo da Copenutri agora é free, é totalmente gratuito e também está disponível para os nutricionistas. Muitos nutricionistas pedindo o aplicativo, que o aplicativo da Copenutri fosse disponibilizado para eles. Nós já disponibilizamos. Estamos aqui hoje para falar do resultado da Extreme Nutrition. E esse resultado da Extreme Nutrition realmente é algo raro de acontecer na maioria dos laudos que se tem hoje no mercado. Dificilmente, quando você solta um laudo, no que se refere principalmente na questão de proteína, existe sempre uma variação para menos. E no caso específico aqui da Extreme Nutrition, essa variação foi para mais. Então, antes de mais nada, meus parabéns antecipadamente para a Extreme Nutrition. Então, teve um resultado de proteína e carboidrato que dificilmente você encontra. Eu acho que eu só vi até hoje, nesses 15 anos de mercado, eu acho que eu só vi isso acontecer uma meia dúzia de vezes. E está acontecendo agora novamente. Eu vou falar o resultado para vocês da Extreme Nutrition, que já tem a certificação da Copenutri. Lembrando que os laudos foram feitos baseados nas metodologias internacionais de análise para você, consumidor, ter exatamente a informação correta do que você está consumindo, se é de qualidade ou não. Lembrando, você logista, que o aplicativo da Copenutri agora é free, é totalmente gratuito e também está disponível para os nutricionistas. Muitos nutricionistas pedindo o aplicativo, que o aplicativo da Copenutri fosse disponibilizado para eles. Nós já disponibilizamos. Gente, e volto a falar novamente, um resultado aqui da Extreme Nutrition, que é raro acontecer, só vi isso meia dúzia de vezes e aconteceu novamente. Eu vou falar aqui para vocês o porquê. O produto, ele informa, na dose de 30 gramas, que ele tem 22 gramas de proteína. E o resultado do laudo foi que ele bateu 22,73 gramas de proteína. Ou seja, deu uma variação para mais de proteína. Ele informa 22 gramas na dose de 30 e deu 22,73. Agora, olha só a questão do carboidrato. Ele informa, na quantidade de carboidrato, que tem 3,9 de carboidrato na dose de 30. E o resultado do laudo foi que bateu 2,9 de carboidrato. Realmente, a Extreme Nutrition, parabéns. Fazia muitos anos que eu não vi um resultado assim, com uma quantidade de carbo a menos e uma quantidade de proteína a mais. Excelente produto. Parabéns novamente para a Extreme Nutrition e esse resultado, que é difícil de encontrar. Então, olha só a questão do carboidrato.